Não tenho beleza pra ser modelo Mas o coração é maloqueiro Bigode na linha fez ela me olhar Black Chave mesmo fez os cana enquadrar Mas sua filha se amarrar no mandelão Já trombei ela jogando a placa no chão Subiu na garupa, dropei lá em casa Foi só sucessada É você que gosta de enquadrar, ela me enquadra É você que gosta de bater, ela que perde Se você soubesse que sua filha é mó safada É só com uma loca que ela sempre se mete Eu sou breque, eu sou breque, eu sou Sou vida louca, eu sou breque, eu sou É você que gosta de enquadrar, ela me enquadra É você que gosta de bater, ela que perde Se você soubesse que sua filha é mó safada É só com uma loca que ela sempre se mete Eu sou breque, eu sou breque, eu sou Sou vida louca, eu sou breque, eu sou breque, eu sou Eu sou breque, eu sou breque, eu sou breque, eu sou Sou vida louca, eu sou breque, eu sou breque, eu sou Quinto dia útil, contas a apagar Sala era atrasado como um aturar Poucos se importam querendo passar Passam esbarrando sem se desculpar Fone de ouvido me privou do mundo Mas aquele olhar falava até com surdo Fundo do busão, olhar incandescente Minha vida em segundos foi tão evidente Preta do sorriso, lindo como estrela Esboço do mais lindo quadro intocável Cabelo enrolado, pele iluminada Tentava disfarçar, você me dominava Tão perto ao ponto de me declarar Tão vinda ao ponto de me conquistar Tá chegando o ponto, mas não vou descer Sentido fez o dia só de ver você Se eu pudesse agradecer o quanto você me fez bem Pudesse te abraçar e me dizer pra onde vai Trazer os seus sorrisos e problemas, não lembrar Sentir-se tão segura como na sala de estar Não é proibido sonhar Será que o destino me trouxe a você? Ou será que o busão me trouxe ao destino? Pai do maloqueiro de família pobre Meu coração de pedra e ela toda nobre Fala teus segredos que guardou comigo Fala teus desejos que tento realizar Só queria escutar um pouco da sua voz Nossas almas se falaram que só falta a nós Se eu pudesse agradecer o quanto você me fez bem Pudesse te abraçar e me dizer pra onde vai Trazer os seus sorrisos e problemas, não lembrar Sentir-se tão segura como na sala de estar Não é proibido sonhar Sobana vai chegar? Não, eu fui embora Tchau 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 Tchau